Bom gente, esse aqui é o creme que eu tô usando, da mesma linha do shampoo e condicionador Eu serve óleo extraordinário, 24 horas de brilho radiante Tem me dado bastante, um resultado bem bacana aí Então eu tô investindo bastante nesse creme E aí quando acabar ele eu vou voltar pro Pantene, né? Porque aqui eu tô fazendo tratamento pra repor a oleosidade, né? Aí quando ele acabar eu volto pro Pantene bambu pra crescer Bom gente, agora que eu apliquei o creme, eu divido ele assim e aí vou desembarassando E aí 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 Vou só amassando dessa forma, gente, pra ativar as ondas do meu cabelo, né? Eu aplico mais um pouquinho. Ó, essa quantidade só, tá? Aí, se eu espalhar bem, até ficar branco. Aí, aplica assim, só nas pontas, gente. Principalmente se as pontas estiverem bem ressecadas, como a minha. Caprichem no crânio de pentear. Aí, é só amassar. Na franja não precisa muito, porque a raiz do meu cabelo é bem oleosa, né? Eu até evito passar muito creme, muito condicionador na raiz. Passo mais nas pontas mesmo. E na raiz eu capricho aí no shampoo pra tirar a oleosidade do... Na verdade, pra controlar a oleosidade, né? Bom, agora que eu ativei as ondas do cabelo, eu deixo ele secar naturalmente. Não uso defusor, nem secador. Deixo ele secar natural, principalmente agora, né? Que é verão, assim. O cabelo seca bem rapidinho. Aí, você deixa ele, não mexe muito. Eu, tipo, magníficamente, mas o ideal é não mexer. Aí, daqui a pouco, eu volto com o resultado. Oi, gente. Então, agora eu vim finalizar o vídeo, mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo. Depois de seco. Naquela hora que eu tava gravando, eu tava indo deitar, né? Aí, hoje já é outro dia, já amanheceu. Eu costumo dormir com o cabelo molhado mesmo. Até porque eu demoro em deitar, né? Até eu deitar, o cabelo já tá metade seco. Mas, como eu durmo com ele solto, não tem problema nenhum, né? Então, gente, fica assim o cabelo, ó. Tá vendo? As ondas do meu cabelo ficam bem definidas, porque ele é misto, né? Um pouco liso, um pouco canulado. Ah, estouro. Mas eu gosto bastante dele assim, natural. E fica assim no dia a dia, gente. Essa é a minha finalização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários, que se vocês acham que precisa tirar as pontas. Tô pensando em tirar as pontas dele, né? Mas eu tô um pouco indecisa, porque eu tô fazendo o projeto Rapunzel e eu não queria cortar. Mas eu tô achando que as pontas tá realmente precisando tirar. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se precisa mesmo. Tá bom, gente? E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.